Eu gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, de cumprimentar o Sr. Ministro da Defesa Nacional, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Presidente da Comissão de Orçamento e o Sr. Presidente de Exercício da Comissão de Defesa Nacional. Aproveito também para cumprimentar os presentes nas galerias da Associação dos Sociedades das Forças Armadas. E começava por, em termos da minha intervenção, dizer que o Sr. Ministro refere, e já referiu na primeira audiência que tivemos na Comissão de Defesa Nacional, o déficit de comunicação do Ministério da Defesa Nacional. Eu penso que, com estes dias de debate orçamental e na área do Ministério da Defesa Nacional, penso que está resolvido. E está resolvido, estava resolvido porque, pelo juiz do Sr. Ministro, tem um assessor de imprensa bastante capaz e bastante competente. E aqui, aliás, o Sr. Ministro também próprio referiu que tem a ver com a questão de, supostamente, o orçamento na área da Defesa Nacional ter crescido relativamente a 2015. E é de tal maneira convincente que até o próprio jornal observador, que é considerado, enfim, o arauto comunicacional da tenebrosa direita, pelos vistos, também refere esse assunto. Mas, analisado bem as contas, isto é, comparando aquilo que efetivamente é comparável, isto é, o orçamento de 2016 na área da Defesa Nacional, com o orçamento na área da Defesa Nacional para 2015, temos um orçamento que, no essencial, até diminui. Isto é, e passa a ironia, um orçamento que é apenas rigoroso, não austeritário, pelos vistos, é mais austeritário que aquele que era austeritário. Ou seja, o orçamento não sobe 7,4%. Porquê? Porque, de facto, aquilo que é comparável não é o exercício de 2015 com o orçamento de 2016. Aliás, esta comparação só pode ser feita porque estamos perante um ano atípico, o orçamento de Estado está a ser debatido no mês de Fevereiro, por circunstâncias que todos conhecemos, mas sim o orçamento de 2015 com o orçamento de 2016 para o setor da Defesa Nacional. Quando houver uma execução para 2016, obviamente que aí poderemos então comparar, saber se sobe, se se mantém ou se reduz. E, de facto, veremos, e aliás o próprio relatório fala, comparando a proposta de orçamento para 2016 com o orçamento inicial de 2015, verifica-se uma diminuição na despesa global consolidada que rondará os 2%. Ora, se a isto juntarmos cerca de 0,5% de inflação anual do ano de 2015 e ainda mais, cerca, pouco mais, de 1,5% de crescimento do produto interno bruto, temos que, de facto, há uma redução em termos reais que se situará na ordem dos 4%. E é caso para citar até Érico Maria Remarque, que em termos de orçamento de Estado para a Defesa Nacional, all quiet on the Western Front, isto é, nada de novo nesta frente. Ou seja, este, e é a mensagem que nós aqui queremos deixar de início, este orçamento de Estado não austeritário na área da Defesa Nacional reduz face a 2015. Mas, enfim, nem tudo são más notícias, há aqui questões que nós, enfim, até saudamos e há aqui questões que gostaríamos até de ver um pouco mais esclarecidas. O Sr. Ministro, na altura da audiência na Comissão Parlamentar, frisou que a Lei de Progresso Militar teria que passar um nível de educação de acordo com a ambição que é a mesma reflexo. Concordamos e saudamos até esta intenção. Vemos, aliás, com a satisfação até que a LPM, pelo menos do ponto de vista das intenções, escapa às cativações que estão previstas para o orçamento. Porém, da análise da proposta, verificamos uma omissão relativamente à capacidade nacional de transportes aéreo estratégico, uma vez que não está nada previsto relativamente aos upgrade dos C-130 e o KC-390, um projeto no qual Portugal também participa, não será ainda, obviamente, para 2016. Ora, bem vistas as coisas, este tipo de aeronave é uma materialização do empenho de um Governo nas ações de política externa, pelo que Portugal deve ter plena capacidade nesta matéria. Pergunto-lhe, então, quanto prevê o Sr. Ministro que fique solucionado o problema relativo aos C-130 da Força Aérea? Pode assegurar-nos que a capacidade de transporte aéreo estratégico não vai ser colocada em risco por não ser efetuado o necessário upgrade nessas aeronaves? Outra questão, indústria de defesa, eu gostaria aqui até, aliás, de citar o Sr. Secretário de Estado, Marco Prestelo, na altura, isto foi quando o debate para o Orçamento de Estado para 2014, em novembro de 2013, cito respeitosamente, enfim, enquanto um colega deputado que está conjunturalmente em funções governativas, em que dizia, relativamente ao setor empresarial do Estado na área da defesa, que não necessita de ser todo público e podemos discutir até se tem mesmo de ser público. Enfim, é uma espécie de reinterpretação daquele velho princípio de Deng Xiaoping que não interessa à cor do gato desde que caça ratos. E não poderíamos estar mais de acordo, o importante é assegurar uma capacidade nacional nesta matéria e a sobrevivência das indústrias e do seu know-how. Todavia, no que diz respeito às indústrias de defesa, afirmo a V. Exª que os processos de privatização que o interior executivo havia anunciado deveriam ser objeto de reflexão. pode dizer-nos o que pensa fazer nesta área, é em Pordef, é ou não para extinguir, de acordo com o que havia sido plasmado em resolução do Conselho de Ministros. A EID vai ou não ser privatizada, pode anunciar já a sua decisão. E, portanto, uma questão final mais filosófica, no mercado extraordinariamente competitivo, como é o das indústrias de defesa, que papel está reservado para o Estado no sentido de potenciar e projetar as indústrias nacionais, quer as participadas, quer as não participadas. Ou seja, uma visão mais estatizante ou uma visão um pouco mais liberal, como defendia então o deputado Marcos Pastrela. Uma outra questão relativamente à zona económica exclusiva e, de facto, dizer que com o alargamento da nossa zona económica exclusiva, 97% de Portugal é de novo mar, o que faz com que, para além da assunção clássica de defesa, na perspectiva de Klausiewicz, e, senhores deputados, eu disse Klausiewicz e não bolchevique, existe uma necessidade absoluta de assegurar o patrulhamento da nossa zona económica exclusiva e o papel das Forças Armadas e, sobretudo, da Marinha e a Autoridade Marítima Nacional, é essencial. Ora, relativamente a este esforço, a este esforço indispensável e necessário de fiscalização da ZEE e, sobre os meios da Marinha e a Autoridade Marítima Nacional, o que está o Ministério da Defesa Nacional a pensar fazer, designadamente, em matéria de navios patrulha-oceânicos. E para terminar, Sr. Deputado? Para terminar, já não tenho muito tempo, mas é só mais aqui uma pequena pergunta e gostava novamente de citar o Sr. Deputado Marcos Postel, quando diz relativamente a despesas pessoais, quando é necessário restringir o orçamento, é necessário fazê-lo com opções políticas e não cortando o direito, colocando em causa o bem-estar dos homens que estão no ativo e na reserva e não colocando em causa a operacionalidade. Ora, comparando o orçamento de Estado inicial em 2015 com esta proposta para 2016, verificamos que há uma redução nas despesas do grupo pessoal de cerca de 1.145 milhões para cerca de 1.138 milhões de euros. Como explica que o orçamento de Estado em pessoal seja inferior quando é ainda necessário repor os cortes salariais na administração pública? Formulamos o desejo sincero que não seja feito à custa da administração da operacional das Forças Armadas. Muito obrigado. Muito obrigada.